Olá galera, estou aqui de volta na Casa Belo e Maramansa, o minuto da promoção, continua a oferta, hein? Olha só, tem essa panela elétrica aqui, você pode fazer vários pratos, olha só que delícia aqui, ó. Tem essa também que pode assar a carne, o churrasquinho no final de semana, o grill, pode abrir também aqui a tampa pra ficar churrasqueiro completona. E esse aqui tá da promoção, 12 de 16 reais, se preferir, a oferta do mês, 95 reais à vista. Vamos lá, tem esse aqui também, fica 5 prestações de 17,50, também na promoção, 69 reais à vista, também com a tampa de vidro temperado, antiaderente, garantia de um ano. Estou de volta galera, com o grande feirão da Casa Belo e Maramansa, vejam só, aqui você escolhe o grande feirão da Casa Belo e Maramansa, tudo promoção pra vocês conferirem, venham aproveitar. Olha só que legal essa cafeteira que chegou na Casa Belo e Maramansa, cafeteira de fazer caputino, hein galera? Essa cafeteira fica 12 prestações de 17 reais, se preferir, ela está na promoção também por apenas 99 reais. 99 reais é preço de estudante, só aqui na Casa Belo e Maramansa. E para terminar toda a oferta, temos também o ferro campeão de vendas na Casa Belo e Maramansa. Esse ferro fica 5 prestações de 11 reais, 2 anos de garantia, esse ferro aqui é o mais vendido no Brasil. Venha conferir, tô te aguardando. Tchau. Tchau.